Olha o balançado da safona O baredão já tá ligado e as meninas tão dançando O barulho dos meus graves e os médios estrondando Todo mundo aqui no baile pode prestar atenção Você bota a mãozinha na cabeça, agora desce até o chão Um, tic, dois, tic, três, eu tô mandando, eu tô mandando, eu tô mandando Agora vem, vem! E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Eita danada, com o dedo na boca ela desce me olhando E vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Já tá no clima, olha que eu vou por baixo E ela vem por cima, posso contar, posso contar? Um, tic, dois, tic, três e vem por cima, vem! E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando E vem aí dia 11 de outubro, vai quicando, vai quicando Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima do jeito que eu gosto Essa menina, ai mamãe Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vai, vai, vai da nada, vai da nada, vai Um, tic, dois, tic, três e eu tô mandando E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai lá que vai, desce, desce, desce Vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Eu tô por baixo, tô rei por cima Então vai, vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando Eita, sol indiferente esse do sax, olha Que adeusou de outubro, fecha do boi natal Tô de volta, hein, tô voltando, hein Vai, balança Balança na safada Ai, missinha, já tem água Vai, sobrinho, balança, balança Meu amigo Jorge Fiz, vamos na música, aguardem Ai, ai, assim, como é Bando o joelho, corpo pra, ai Bando o joelho, bora, 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 bora É só pra dentro e pra fora E aí, forrozão, só moreno Vai, vai É só pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Máscara e pique pra fora Vai, avião, vai Load CBRZ Remeche, remeche, transe, remeche Remete, remeche, transe, remeche, bam Bandece o meu bumbum, induction o bumbum Moste, isso éstoffa Bandece o bumbum, Assad Sexta feira no crato, hein, foi Vamos o joelho, vamos pra cima, vamos o joelho Com querença aí? Vai! É só pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora É só pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Vai avião! Remexe, remexe, trans, remexe, remexe em balança Remexe, remexe, trans, remexe em balança Vem chovô, vem chovô, vem chovô, vem chovô e vem dançar com borda Vem chovô, vem chovô, vem chovô Põe o sun, aí, vovô pra cima, xim, Mm, pra na joelha, vai Pra dentro, pra fora É só pra dentro, pra salda, é! É só pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora Fascervação! Remexe, remexe, trança, remexe, balança Remexe, remexe, trança, remexe, balança Remexe, remexe, trança, remexe, balança Para a metida de um bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum e vem dançar com o botão Mexe ao bumbum, mexe ao bumbum, mexe ao bumbum Vamos no joelho, bumbum pra cima Vamos no joelho, é só pra dentro e pra fora É só pra dentro e pra fora Ta dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Se menino tá ouvindo pra um monte do samba, salméi Bora filho, bora Rumi, e aí Muriú Dona pra cima Muriú Essa aqui é sucesso no Faredão Eu sou o DJ, você vai me obedecer E você vai mexer Nessa dança nova que é fácil de pegar Você vira de voz, nós viramos te chamar E vem, libera, libera E vem de ré, 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 vem de DJ e você vai, vai Rominho, vai Para o estúdio Ao vivo Ora que eu sou o DJ e você vai me amendecer Gatinha fica esperta, você vai mexer Toda essa dança nova tem a fazer de bregar Você me nada e gosta e nunca quer mais te ensinar Eu sou o playboy e você vai me amendecer Gatinha fica esperta e você vai mexer 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 Vamos te chamar, vai Vemm de réy Vem 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 de ré, vem de ré, vem de ré Minas igrejas e Thiago, que morto Vem, 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 vem Timo! Sucesso da minha farra de tremor Junto com meu amigo Romi Mata Oposição de Diego, cidade de João Pessoa Vem sacando com sucesso, um abraço RB, gravações A pessoa me nota xixi Para Leandro, temor, junto Junto Vou fazer só o Nheco Nheco Pra eles, pra eles eles dansem Esse aqui é o bonequeiro, não é o bonequeiro Loudi Sebias Nheco, Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco, Nheco É assim que eu te pego Nheco, Nheco Nheco, Nheco, Nheco Nheco, Nheco, Nheco Nheco, Nheco É assim que eu te pego Nheco, Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco Nheco, Nheco É assim que eu te pego Nheco, 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 Nheco Nheco, 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 Nheco É assim, eu te pego Load CDs Olha o movimento Faz o movimento O Wesley Cercadeu Vem pro movimento E não disse assim, é o Milski Carnaval 2013 Todo mundo vai fazer Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim, eu te pego Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Pra passar, botar, boneco E fazer o nheco E a galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Pra passar, botar, boneco E fazer o nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Neco, 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 é assim que eu te pego Eita, Paulinha, tá todo mundo aqui fazendo neco, neco, neco Estourando as perfeitas, o movimento É assim que eu te pego Nheco, 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 é assim que eu te pego A galera vem pra cá, pra curtir, beber, dançar, pra passar, botar, boneco e fazer o nheco, nheco A galera vem pra cá, pra curtir, beber, dançar, pra passar, botar, boneco e fazer o nheco É assim que eu te pego Nheco, 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 é assim que eu te pego Olha a bolinha meu parceiro, já lançamos o decreto Agora junta a galera, junta a galera e vem fazer, e vem fazer Unheco, 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 um movimento Baterem na percussão do papai, cadê o Tito, hein? Cadê o Tito, vem hoje, Tito? Vem cá, Tito Tito Será que o camarote vai dançar, o camarote? Doutor Jorge Cambrai aí, ó Caçador Faz aquela dancinha aí, vai Caçador Ó, eles tão dançando, ó Você viu? Tem que dançar, né? Gostou? Gostou? Pode ficar melhor Vai ficar melhor agora Caçador, é porque a galera não escutou A galera aqui do camarote não escutou a guitarra tocando Vai, agora Calma Agora eu vou verificar se a pista tá fazendo também Tá todo mundo fazendo aqui, tá bem, não? Vai Toca aí, Tito Toca aí, Tito Sucesso do meu forro na curtição É pra balançar É pra tocar no paredão Tô no meio do cabaré Tô no meio do cabaré Meio da cachorra, é pra alegria da mulher Vira, 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 vira Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Vai, Gustavo, de ré, vai! Para o antes Valesquinha Valesquita das lagoas É pra tocar no paredão Tô no meio do cabaré Tô no meio da cachorra, é pra alegria da mulher Mariana? Ô Mariana, tudo bem? Tô no cabaré Vou dar um abraço pra Mariana e um beijo pra Tibó Beijo, Tibó Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Eu vim a tua primeira e você vai vir de ré Mão no joelho, poupa o braço Mão no joelho, poupa o braço Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro Calma aí que eu vou organizar, vou organizar agora aí Mão no joelho, poupa o braço 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 Pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro Lound Sebias É uma mulher do cimento da sal Ela não remexe, diz Longe das instâncias Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, balance Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, balance Remexe, remexe, balance Remexe, remexe, balance Remexe o bumbum Mexe o bumbum Remexe o bumbum Remexe o bumbum Ó meu joelho Bumbum pra cima Com o joelho Pra fora, pra dentro Pra dentro, pra fora Vem mexer com a hinoa, não é pra mim Vem mexer com a hinoa, não é pra mim Vem mexer com a hinoa, não é pra mim Olha a mão no joelho, mão pra cima, mão no joelho, mão pra cima E vai pra dentro ou pra fora Você vai pra dentro ou pra fora Você vai pra dentro ou pra fora E vai pra dentro ou pra fora Bacinho, macerado, olha o bacinho É tu mesmo Só pra encerrar, né? Pra encerrar, né? Pra encerrar Pelo jeito, meninas Olha a mão, vai no joelho Bum, bum, bum pra cima A mão vai no joelho Bum, 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 bum pra cima Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora E vem mexer com o pai E vai lá pra dentro Pra fora, pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora A mão, a mão no joelho Bum, 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 bum Tijolo branco vai Pra dentro, pra fora, pra dentro E as meninas tão dançando Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora, pra dentro Joga nessa fula dele Vai! Joga na pano pra galera aí, RD Tô só testando, hein Tu escutou aí, renda safadão Se você tá de depressa e sentindo mal 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 Lourdes e Dias Falou mulherada, safadão já chegou O bambamã da balada só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego? Eu sou o rei da balada Falou mulherada, safadão já chegou Se garoteiro de plantão Eu tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Eu sou o vida da balada Se você tá de depressa e sentindo... Se você tá de depressa e sentindo mal Olha Gabriel Olha comigo, é assim, lapará, lapará, lapará E esse menino é Jesus... É assim, lapará, lapará, lapará entrede É assim, lá para lá, para lá, para lá, para lá, para lá Olha que alô, mulherada O bambam, bambam na balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de pouco não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Alô, mulherada, safada, onde eu chego? O bambam, bambam na balada, só quer te dar amor E se você tá de depressa e sentindo mal Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Se você tá de depressa e sentindo mal Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para lá Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para lá Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para lá Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para lá, para lá Joga no balanço da sanfona do nenê Joga a mãozinha lá em cima e fala assim, ó Eu pego o black, trajo o Johnny, abro o blue e lê Toma, toma, toma Blonde Cedias A mulherada tá na mancha com o corpo da mão Daquele arroche bebendo sem noção Eu cheguei a botei, ela saindo tanto Tá muito complicado segurar essa mulher A mulherada tá na mancha com o corpo da mão Arroche, arroche, arroche Olha aqui, eu cheguei a botei, ela saindo Muito complicado segurar essa mulher Pega o black, trajo o Johnny Toma, toma A mulherada tá bebendo igual o Johnny Pega o black, trajo o Johnny A mulherada tá bebendo igual o Johnny Toma, toma, toma Eu disse toma na boquinha Toma, toma Toma na boquinha Toma, toma, toma Eu disse toma na boquinha Toma, 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 toma Olha aqui, toma E toma E toma na boquinha Chora, Daniel Mineira Já tá aí Toma na boquinha Vai caçador Vai caçador A mulherada tá na mancha com o corpo da mão Passando aquele arroche Bebendo sem nação Eu cheguei a botei, ela saindo A mulherada tá na mancha com o corpo da mão E bebendo sem nação Eu cheguei a botei, ela saindo Tá muito complicado segurar essa mulher Pega o black, trajo o Johnny Abra o brilho Tom, tom Quem tá bebendo igual o Johnny Pega o black Abra o brilho Meu parceiro Matheus Fernandes Toma, toma, toma Toma na boquinha Toma, toma, toma Toma na boquinha Toma, toma, toma Eu disse toma na boquinha Toma, toma E toma na boquinha Toma, toma, toma Toma na boquinha Vai, vai E toma na boquinha Toma, toma, toma Eu disse toma na boquinha Toma, toma, toma E toma E pra dirá sempre o clipe, é aí Filipinho Ela bebeu todas, perdeu a nação Ela bebeu todas, perdeu a nação Na panela de pressão Bota uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, 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 dá uma rodadinha E vai rodando, vai puxa neném Londres e Elias Ela bebeu todas, perdeu a nação Na fazenda, dança na panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a nação A Janaína, dança aí Janaína Bota uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda, dá uma rodadinha Essa aqui é a música preferida do Barraca Imagina aí Viva rodando, vai Viva rodando, vai Mas ela é diferente Ela pega a linha da frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso, tá na boca da galera E todo mundo tá fazendo a dancinha na panela Tava de sainha amarela E vai rodando, vai E aí, Jarele Música 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 Acaçado! Desce, desce, desce periguete Desce, desce, desce periguete Ela tá se chamando Desce, desce, desce periguete Mais uma vez, vai Desce, desce, desce suele Desce, desce, desce periguete Desce, desce, desce periguete Mais uma vez aqui, vai Desce, desce, desce periguete Desce, desce Ela tá se chamando Onde seria isso? Ela chegou Ela chegou Sozinha no forró Na gente pra dançar E eu só Sozinha Sozinha E eu só Sozinha E eu só Sozinha Ela sobeia na cadeira Sozinha E eu só Quebrana 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 Balançando a bundinha Mas e eu só Sozinha E eu só Sozinha Ela tá se chamando E eu só Sozinha Sozinha Desce, desce periguete Desce, desce Desce periguete Ela tá se chamando Desce, desce periguete Desce, desce Desce periguete Desce, desce Desce periguete Joga na guitada O brulhão Quebrana São Andares do Vale Desce, desce Desce, desce